Oi pessoal, aqui é esse sim viajante, mundo afora, meu amigo Fernando, conhece o Fernando? Pode falar com ele. Olá Fernando, tudo bom? Manta aí as coisas, tá tudo bem? Aqui tá tudo bom, tá chovendo, tô começando a se animar. A senhora é madrinha dele, né? No caso, ou é só sua esposa? É, meu esposo. Só esposo, né? Tá certo. Ali é a casa da? Da avó. Da avó dele. Ali é tudo, ali é o prêmio dele, aquele que vai sair. Deu os prêmios dele também ali. Deu uma chuvadinha agora, tá outra coisa, né? Tá, outra coisa. Graças a Deus. Como é o nome do seu esposo, padrinho dele? É Josa, chama Josa. Josa, né? É. Tá certo. Oi, Fernando, a igreja ali que eu falei pra você que começaram, olha. Tá de mesa, velho? Não, não tem problema não, o que é isso? Ele conhece também essa. Hã? Você vai ir ali. Olha aqui, Fernando, a igreja, como tá bonito. Deu uma chuvida aqui, meu amigo, graças a Deus, olha. As coisas daqui um dia vão estar mais, melhor. Oi, vem cá. Essa moça é a prima dele? É. Dá tchau. Tá com o tempo que ele tá lá? Tá, porque ele tava no Rio. Aí mora lá no Rio, o pai dele mora no Rio também. É Santa Catarina que ele tá, parece. É, porque ele tava no Rio, aí foi embora pra Santa Catarina. Luta pesada, né? É. Também um canto desse aqui quase oferece muita poucas coisas, né? É verdade. A gente ou corre pra fora, o negócio fica mais difícil, né? É verdade. É a mãe dele, mora aqui próximo? A mãe dele mora no Rio. No Rio com ele. É a irmã de Jóvia também, né? Hã? Ali é a avó dele. É, mora ali a terra da avó dele e da esposa dele também. A esposa dele é a filha da mulher aqui da... Mas a esposa dele, vai aqui ou vai com ele? Vai com ele lá. Vai com ele. Olha, Fernando, matando saudade aqui, olha. Tá vendo, ói? Olha lá, o cunhado dele mesmo lá. Hã? Caique. É o Caique, né? É. A pessoa quando tá fora que nem ele assim, ele diz toda vez que eu faço um vídeo, ele... Alago manda essa dos olhos dele lá. É cunhado dele. Nos comentários ele fala, sabe? E é verdade, quando a pessoa mora num canto que sai, dá uma saudade tremenda, né? É verdade. Ó, Fernando, deu uma chuvadinha aqui, graças a Deus, ó. As coisinhas tá começando a mudar de figura, viu? Mostrar aqui pra você a igreja ali, ó. Igreja grande, viu? Chegar aqui, acho que o dia que você voltar aqui, ela já vai estar pronta, ó. O morro lá em cima, ó. Fazer uma vista aqui pra você, ó. O seu padrinho agora não tava em casa, ele saiu? Foi pra Aguas Belas. Terminar o vídeo aqui pra você, ó. Terminar aqui, ó. Ela mandando um abraço pra você aqui. Manda um abraço aí pro rapaz. Alô, Fernando. Um abraço pra tu e Miele. E aí, os meninos aí. Alô? Fernando, meu irmão, fica com Deus e até o próximo vídeo, viu? Tchau. Tchau. Tchau.